E daí eu peguei, eu tinha uma série de pegadinhas no canal, cara, que todas... Com medo. Cara, todas tinham alguma coisa assim, muito sensível, né? Porque antigamente era muito vida louca. Então eu era gente pelada. Putz. Aí eu ranquei tudo, assim, era mais de 20 vídeos. Você nem frivou, você deletou ou só frivou? Deletei, cara. Putz, de medo, né? E era um vídeo, todo vídeo de pegadinha dava mais de um milhão, assim. Eu pegava as melhores, mais absurdas pegadinhas. Sei. Então eu pegava só aquelas, além de ser engraçada, era tipo, que nunca ia ter hoje em dia, né? Aquelas... Muito presepadas. Era em outra época, né? De cara que, tipo, é... Cara que tirava revólver, ia com faca pra cima do Ivolanda. Nossa, eu lembro de uma, cara. Era os caras operando uma pessoa e pediam pizza. Putz, essa é muito boa. Você sabe, né? Imagina, os caras tão operando aqui. Muito boa. Entra aí, os caras... Putz, cara, eu não posso parar a cirurgia aqui. Tira um pedaço aí, me dá na boca. E o cara vendo aquele sangue. E o cara que tava sendo operado, eu também quero, também quero. E aquele sangue, um monte de vísceras que os caras colocavam de porco, sei lá. E, cara, os caras vomitavam. Nem sei se era combinado também, mas foda-se. Era engraçado. O que importa é ser engraçado, né? Tinha uma muito boa também, que era tipo um turco. Pediu uma pizza também. Aí chegava um motoboy, assim. Aí era tipo um cara turco, né? Um ator. Quanto, quanto... Tipo, né? Não sabia falar direito. Aí o cara falava, na época, sei lá, 10 reais, 15 reais. Ah, não tem essa moeda. Pera aí. Aí o cara vinha com um camelo. Leva o camelo aí, tá ligado? O cara, não, mas o meu chefe não vai aceitar, não. Ele vinha trazendo várias coisas. Tapete e tal. Muito engraçado. Então, é... Você teve que parar, então. Tive que parar. E a galera sente muita falta hoje. Porque, assim, cara, pegadinhas, eu acho que foram mais de mil. Da época. Porque começou nos anos 80, né? Começou nos anos 80. Até hoje ainda faz pegadinha. Câmera escondida, né? Do Silvio Santos. E agora vai começar a nossa cirurgia. Aqui que tá legal, doutora. Pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Puxa esse... Puxa em cima pra gente, por favor. É isso. A gente não pode colocar a mão aí. Você trouxe a pizza. Pizza, isso? Pizza do quê? Pizza de portuguesa e calabresa. Portuguesa, calabresa. Portuguesa pra gente? Portuguesa. Por favor. É uma casa portuguesa, consul. Pesa. Senhor, eu não pode. Senhor, fica calmo que eu já vou atender o senhor. Agora chegou a pizza. Eu boto, consul. Bota a pizza pra gente aí em cima, por favor. A portuguesa bota aqui nos pés. Vamos pra gente aqui. Eu vou eu aqui, o cara morre aqui na mesa. Bola pra gente que a gente não pode fazer isso. Calma, calma que tá terminando. Isso, dá uma limpadeira. Tô com a pizza que me destruí? Você trouxe faca? Não, eu tenho que contar. Não, mas tire um pedacinho pra gente, só pra ajudar enquanto a gente tá fazendo a cirurgia aqui. Você tá com fome? Pode entrar. Isso, doutor. Aporta com a pizza ali. Fica calmo. Eu vou abrir? O batimento tá ok. Pode pôr o Matheus. Calma, calma, calma. É a pizza do que? É a cara da... Ei, ei! Põe a pizza, bota aqui! Por que que eu correu? Acho que a pizza não falou. Por favor, pode partir. Vai por aqui. Eu tenho medo. Não tem nada, o irmão vai tentar estar extensiado. Por favor, por favor. Não�uele as suas mãos. Marcos. Marcos, por favor. Pode ir aqui Marcos. Só por favor. Não tá bom aquele queijo também. Não, isso aí. Eu vou ligar. Eu vou ligar o senhor. É só tirar um pedaço da pizza. Eu tô tirando o senhor. Demora por que? Vai. Eu não posso pôr na mão. Vai, rapaz. Você é louco, vamos sair fora daqui a pouco. Pode não ter o ar, espera aí. Calma, dá anestesia. Meu ar, meu ar tá aqui. Vem cá. Tira pra mim aqui, por favor. Pelo amor de Deus. Para esse cara, segura ele aí. Vê o tempo da anestesia. Comenta a anestesia dele. Por favor. Cuidado, dá o bisco. Não, não, tô passando mal, tô passando mal. Vem cá, deixa eu falar. Vem cá, tá bom, fala comigo. Eu vou botar um em você, só mesmo. Não, 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 não. Você não pode ver uma coisa dessa? Vem cá, calma. Não, pelo amor de Deus, não. Vem cá, calma. Você não pode ver essas coisas? Não posso. Você não pode ver essas coisas? Tchau, tchau. 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 Obrigado.